Dance se souber Uh, 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 uh A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. E aí E aí E não, just know, if you're in trouble I'll be right next to you I've been living on a fast day Catching myself out of my brain Every time I think about you I've been driving at a fast pace Reminiscing all the moments you share I just don't know what I will do without you In my life, but, you know Gonna try to stay strong and keep my head straight But, I just don't know Why would you do something like that to me? Are we really related? I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying I don't know what I'm saying